Sambano e cantando Caso verdade, a ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade Essa tal de lei dos homens Cada dia tem um artigo a mais Só falam na guerra que gera a fome Em vez de querer a paz A nossa sociedade é só desamizade De irmão contra irmão Não respeitam a natureza E se destrói com as próprias mãos Sambano e cantando eu vou Contar pra vocês este caso verdade A ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade Sambano e cantando eu vou Contar pra vocês este caso verdade A ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade Para o ano 2000 falta pouco E pelo que está escrito o mundo pode acabar Aconselho ao homem pecador Que se arrependa e venha rezar Pois o tempo talvez não dê tempo E um grande do mundo haverá Amanhã pode ser muito tarde Esqueça a maldade e venha se salvar Sambano e cantando eu vou Contar pra vocês este caso verdade A ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade Vou dar um alô na ciência Uma advertência no falso pastor Que está fazendo o comércio Da palavra santa do nosso senhor O filho um dia diz Se não faça comércio Se não faça comércio na casa do meu pai A lei fica para todos E os direitos são iguais Sambano e cantando eu vou Contar pra vocês este caso verdade A ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade Sambano e cantando eu vou Contar pra vocês este caso verdade A ganância e a maldade dos homens Só traz infelicidade